É um momento, de fato, muito importante para Minas Gerais. Eu tenho certeza que a bancada mineira fica muito satisfeita com a aprovação desse projeto de lei. Ele é um projeto da senadora Leila, mas o nosso relator Joaquim Passarinho explicou bem. Nós pudemos aproveitar o trabalho feito pela Comissão Extraordinária, que foi presidida pelo Zé Silva, que teve como relator o Júlio Delgado, depois também os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu tive a honra de ser o relator e o Júlio foi o presidente. E nós tivemos a contribuição da bancada mineira de maneira geral. Eu queria aqui agradecer o trabalho da Áurea Carolina, do Patruza Nanias, do Odair Cunha, do Padre João, Margarida Salomão, esses do PT e do PSOL, que participaram ativamente, mas também do Janones, do Igor Tino, enfim, de toda a bancada que participou bastante na elaboração desse projeto. Ele tem, presidente, grandes avanços. Eu não vou me estender, mas queria ressaltar que ele proíbe a construção ou alteamento de barragens à montante. São essas que romperam. No caso de Mariana, a barragem de Samarco, de Fundão, que acabou soterrando o distrito de Bento Rodrigues, e que levou aquela lama até o mar, numa cena que ficou, infelizmente, muito triste na cabeça do povo brasileiro e mineiro. E depois, o que ocorreu em Brumadinho, aí já na barragem da Vale, do Porto do Feijão, onde 270 pessoas morreram, ou melhor, 272, porque tinham duas graves. Portanto, essas barragens não poderão mais ser construídas nem alteadas em Minas Gerais e no Brasil. Além disso, a descaracterização da barragem passa a ser uma obrigação. Essas barragens continuam na cabeça das pessoas, especialmente em Minas Gerais. Mas as empresas terão um tempo para descaracterizá-la, retirar aquele material e entregar aquele local com outra finalidade que não essa barragem. Nós incluímos aí participação da população, exigência de calção ou seguro, aumentamos e muito a possibilidade de multa, que pode variar de R$ 2 mil a R$ 1 bilhão. Colocamos regras para prevenção dos desastres ambientais. Presidente, é importante ressaltar que nós temos no Senado três projetos de lei que dão continuidade a esse trabalho e que a gente gostaria do empenho de Vossa Excelência, junto ao Presidente da Via Colômbia, para que possam ser votados lá. Um é o PNAB, que é a Política Nacional dos Atingidos de Barragem, um projeto em que o Movimento dos Atingidos de Barragem, o Mato, nos ajudou a construir durante o trabalho da Comissão Parlamentar de Enquete, da Comissão Extraordinária, e que está lá com a relatora sendo a senadora Leila. E eu parabenizo pela autoria deste projeto, mas ao mesmo tempo solicito que ela possa estar nos ajudando a agilizar a aprovação do PNAB. Temos lá também um outro projeto importante, que é do ecocídio, que transforma as responsabilidades daqueles que cometerem o crime, o rompimento de barragem, como aconteceu na barragem da Vale e da Samar. E um outro projeto que fortalece a defesa civil. É claro que isso, portanto, a aprovação de hoje, não determina as mudanças globais que precisam ser feitas na legislação brasileira. Mas é, de fato, um grande avanço. E eu termino, Presidente, dizendo e moçando para a Vossa Excelência, que eu já conversei e agradeço também ter colocado em pauta, este aqui é um quadro que foi doado para a Câmara Federal e agora, nesta época de pandemia, nós não podemos ir aí ainda colocar como um monumento em homenagem às vítimas, mas que demonstra muito bem o que fica na cabeça dos mineiros e mineiras. Um boneco que representa Brumadinho e uma boneca que representa Mariano. E esse artista plástico, que é o Ricardo Ferrari, fez um quadro maravilhoso, que mostra que, na lama, um tenta entregar uma flor ao outro. Para que não tenhamos mais isso em Minas Gerais e no Brasil, esse projeto de lei é um grande avanço.